O que é que começou, assim, pra meio que ficar mais hypado na internet? O Hulk, cachorro. O Hulk foi o primeiro, né? O Hulk foi. O Hulk, tem que respeitar o cara, mano. Na boa. Tá ligado? O cara é tradição, assim, tipo... Ele só não quis vir aqui, né? Não, 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 pô. Não quis, é porque também nem conhecia a gente, também não era nada... Se antes você me chamasse, eu não ia vir. Era porra nenhuma, mano. É porque, mano... Tá ligado? Mas tipo assim... Pônus, né? Não é que o cara é desumilde, pô. Porque é bem, mano. Desumilde é bom. Ô, desumilde. Era pro Valdez que tá sentado aí hoje, sabia? Nós tiramos o Valdez pra colocar você hoje aí. Acho que é ele perto do Peijão. Tá vendo? É, mano. Não é a grana que faz o cara... Valdez ali, o minibox do Valdez. É daqui do minibox, cara, que entrega água, caralho. É daqui do minibox, cara, que entrega água, caralho, 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 caralho.